É, meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o Palmeirense Falar e desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito se gostar do vídeo dá o like, comenta, compartilha peça para quem você compartilhar também fazer o mesmo caso queira ajudar o canal tem um pix na tela na descrição do vídeo se preferir tem Valeu Demais do Youtube, que é aquele coraçãozinho com cifrão você clica e tem várias opções para ajudar o canal muito obrigado a todos que já ajudam me segue no Instagram, arroba Tadeu Verde no meu canal secundário, quebra toda cidade, dá uma força lá e também você pode ser membro deste canal por apenas R$ 1,99 por mês galera é tão facinho cara, R$ 1,99 por mês custa quase nada você se inscreve naquele Google Opinion Rewards né você responde umas perguntas lá, ele te dá umas graninhas lá então R$ 1,99 é fácil você alcançar e dá uma ajudada no canal aí você não vai gastar nada, beleza, vamos lá é o seguinte, hoje tem um vídeo, tem bastante treta aqui cara sexta-feira dia 12, quase sexta-feira 13 né, sábado vai ser o 13 mas a sexta-feira 12 de janeiro de 2024 deu, rendeu bastante treta aí com o Flamengo nas redes sociais aí tem uma que é ridícula mas cara, eu vou trazer aqui e vocês vão dar risada comigo cara não é possível cara, eu não acreditei na hora que eu vi mas vamos que vamos, começando primeiro aí com o mercado da bola em que notícia do diariodonordeste.com.br dizendo que o goleiro Santos, como a gente já sabia né ele rescindiu o contrato com o Flamengo e já está liberado para defender o Fortaleza para fechar o contrato com o Fortaleza então o goleiro Santos realmente saiu não foi muito bem no Flamengo até começou mais ou menos, ganhou a Copa do Brasil, Libertadores é que nem o Dorival Júnior né, chegou ali, ganhou e caiu fora não deu muito certo, não ficou muito seguro na Supercopa do Brasil fez, não foi muito bem o desempenho dele eu até concordo, teve um gol lá que o Palmeiras fez e ele em vez de ir para cima, ele tirou o braço foi muito estranho aqui lá né cara e a galera ficou até falando coisa aí desconfiado de coisa, eu não acredito que seja isso mas a galera achou estranha, realmente esquisito se você olhar jogado, você acha estranho mas é isso aí, então o Santos não se firmou ficou aí, já estava como terceiro, quarto goleiro do Flamengo mas agora apareceu interessados aí até o Botafogo teve interesse no Santos mas acabou fechando com o Fortaleza está livre, está lá e vai seguir a sua carreira lá né e o Matias Vinha tem uma matéria muito boa no mundorubronegro.com se você quiser ler cara eu acho que é legal, eu vou trazer para vocês aqui o que que fala mas é uma crítica muito boa na questão da negociação do Vinha cara muito interessante a observação do site muito bem feita a matéria que ele expõe ali o que que está acontecendo o que que poderia dar uma opinião ainda né, muito como é que fala muito condizente com a realidade né vamos lá, o que que eu vou colocar o que que fala aqui a matéria né o que se sabe sobre o Matias Vinha e o Flamengo até agora né aquele negócio é a mais nova novela entre as novas frentes de negociações para o reforço em 2024 Flamengo carente de lateral esquerdo com a aposentadoria do Felipe Luiz corre atrás para se reforçar até o fim da janela né de transferência no futebol em 7 de março então tem até 7 de março para se reforçar mas é aquele negócio o lateral canhoto da seleção uruguaia é o nome mais desejado pelo Flamengo mas como tem sido nos últimos anos o Flamengo esbarra nos valores dos clubes né é, pedem pelos atletas sempre mais alto do que a diretoria pretende né entende que está no seu orçamento no mundo rubro negro o que está fazendo é, está sempre levando informações mais recentes sobre reforço e sobre o dia a dia do Flamengo né, e olha só o número que o Flamengo precisa ter em mente se quiser contar com o futebol do Vinha é 10 10 milhões de euros tá é aí que está valor que se não parece tão elevado assim para os dirigentes do Flamengo está acima do que pretende desembolsar considerando a última oferta que foi de 6 milhões de euros interessante notar olha a crítica muito boa que os 4 milhões de euros de diferença dá mais ou menos o valor que o futebol gastou o ano passado só com o pagamento de muitas recisórias dos técnicos uma informação uma observação muito válida né cara e não deixa de ser estranho portanto que o Flamengo se recuse a pagar um valor que nem está tão fora assim da sua capacidade financeira cabe ressaltar que até agora o time só tem a Ayrton Lucas na posição ou seja corremos sérios riscos de começar 24 sem ter no lateral esquerdo reserva de ofício então para responder a pergunta do tópico tudo vai depender da boa vontade do Flamengo em bancar a pedida do Roma ou de encontrarem uma maneira de convencer o clube italiano a vender o Vinha por menos o que parece estar tornando a negociação difícil é o fato do Roma ter pago 13 milhões de euros então ela está pedindo 10 milhões mas ela já pagou 13 então 6 milhões é menos que a metade do que os caras gastaram no Vinha embora esteja atualmente emprestado ao Tassuolo clube de menor expressão para os romanos isso não significa que seu passe tenha se desvalorizado importante dizer que o diretor executivo futebol do Flamengo confirmou nesta quinta-feira as negociações com o jogador na apresentação do De La Cruz aí o site ainda dá uma opinião se compensa ou não o Flamengo investir no Vinha aí ele coloca sim compensa considerando se tratar de um jogador comprovar a qualidade com uma boa passagem pelo futebol brasileiro quando atuou pelo Palmeiras além disso Vinha é uruguaio assim como Varela Rascaeta até agora o único reforço de 24 De La Cruz todos estão na lista de convocação da mais recente da Celeste Olímpica embora isso possa trazer problemas na data FIFA em razão dos desfalques por outro o entrosamento que Vinha já tem com seus companheiros de seleção pode acelerar a adaptação ao time isso sem contar que nos jogos isso seria um motivo a mais para Tite contar com seu futebol ainda que os uruguaios joguem mais pela direita aí tem fala de estatística tal vale a pena eu já falei aqui vale muito a pena esse cara eu até gostaria que ele fosse para o Palmeiras de volta mesmo com o Piqueireis lá em vez de fazer dobra com o Piqueireis lateral direita imagina agora na esquerda o Vinha é bom demais o Piqueireis é esquerda mesmo com o Piqueireis mesmo tem lá o Caio Paulista eu preferi o Vinha do que o Caio Paulista nenhuma dúvida mas o Flamengo está aí se segurando uma boa observação aqui do site sobre a questão dos 4 milhões de euros pagou em multa de técnico não está fora da realidade do Flamengo o jogador vale a pena vale a pena então o Flamengo de repente pode até perder com a risco de perder um baita no jogador por dinheiro de pinga é o que eu sempre falo aqui dinheiro de pinga mas isso é decisão da diretoria vamos lá no mais vamos continuando aqui as matérias as tretas agora primeira treta diretor do Flamengo ironiza concorrentes no mercado ele falou como compete sem pagar meu Deus para mim é uma cacetada inteira no Corinthians não tem outro tem outro o que ele falou o futebol brasileiro apresenta um cenário mais competitivo hoje tem Botafogo Corinthians Inter Bahia Fortaleza Vasco Palmeiras investindo pesado tem folhas de pagamento altas tem contratos oferecidos aos atletas por vezes estarem na imprensa e as vezes esses valores não são expostos ou de uma forma errada isso quem falou foi o Spindle a gente não pode corrigir o valor porque é uma questão privada mas a gente sabe que tem clubes que pagam salários astronômicos hoje no Brasil a SAC são este exemplo isso torna o mercado mais difícil e vai inflacionar salário e transferência não acho que seja algo especificamente com o Flamengo e para completar tem clubes que compram um atleta pagam parcelado a primeira e depois não pagam mais quem que fez isso Corinthians com o Fausto Vera então acho que ele deu uma cutucada mais no Corinthians aqui é só fazer conta ele compra um jogador de 5 milhões de euros paga a primeira depois não pagou o 4 ele pode faturar 200 milhões de reais e o Flamengo 1 bilhão ele vai estar em campo contra o Flamengo como que compete com o Flamengo compete sem pagar o Flamengo não faz isso o Flamengo honra tudo assinou o contrato pode dormir que no dia que está lá no contrato vai ser pago isso faz parte da nossa moral da nossa ética então mas cutucou bonito aí muito time no Brasil e ultimamente mais o Corinthians né porque o Corinthians que tem esses rolos aí não paga direito de imagem estar com um cara jogador tipo o Matias Roja estava ameaçando levar o Corinthians na FIFA então assim mas cutucou bonito né cara aí aquele negócio é o fair play financeiro não tem não tem o cara não está devendo estão contratando estão devendo estão contratando agora aquele negócio vai ver se vai pagar mais pra frente ou não é complicado isso só que aí em campo compete tipo assim você pagando seus jogadores em dia altos salários como faz Flamengo e Palmeiras e os caras né competindo com você de igual pra igual no campo mas fora de campo os caras estão de boa velho está devendo pra todo mundo complicado isso aí né então é bem válida essa crítica do Spindle aqui não tenho dúvida né outra treta que saiu hoje é do Dorival Júnior e Flamengo né cara Dorival Júnior aquele negócio né que ele está magoado com o Flamengo mas magoado magoado né isso está na cara que ele está magoado né toda entrevista que ele dá principalmente depois que ele conseguiu ganhar a Copa do Brasil em cima do Flamengo ele ficou aí ele está soltando ele acha que tem direito de falar tudo falou tudo falou está magoado acho que tem que passar por isso Dorival passou agora você está na Seleção Brasileira mesmo na Seleção Brasileira ele está magoado ele mostra que está magoado com o Flamengo quero ver como é que vai fazer nas convocações se ele vai pegar o jogador do Flamengo ou não é claro que a torcida não quer né mas velho sabe aquele negócio Seleção Brasileira valoriza o jogador quer quer ou não ainda valoriza tá então os times gostam de ter seus jogadores convocados com certeza o diretor diretor de futebol o cara adora os clubes adoram não vai nessa ilusão não que os caras ficam bravos quem fica bravo é nós torcedor porque a gente não quer ver o time perder mas os dirigentes estão batendo palmas estão dando graças a Deus vamos valorizar nosso jogador é isso que o cara quer não adianta não vamos iludir que eles não querem não tá isso é coisa só de torcedor o fato é o seguinte o Dorival eu vou começar pelo contrário matéria do uol.com.br o Dorival falou o seguinte sobre a férias do Flamengo em 2022 nossa comissão técnica não tem nada a ver com essa decisão e pelo contrário tinha uma opinião que foi externada em reunião após o título em Goiakil da Libertadores nosso desejo era que os jogadores se representassem no dia 19 de dezembro e com treinamentos durante a semana e folgas sábados e domingos de dezembro para comemorarem as festas de fim de ano afirmou ao GE no fim do ano passado o Dorival o fato é o seguinte o que aconteceu daí os dirigentes disseram ser mentira uma informação de que Dorival deu sobre férias do elenco de 22 e 23 a declaração do treinador foi em dezembro do ano passado ao GE na ocasião ano passado agora né em dezembro agora né na ocasião Dorival disse que a comissão tinha se posicionado para a representação dos jogadores em 19 de dezembro o que foi negado por Braz e Spindle segundo ele não houve definição do técnico e seus pares aí olha o que que fala o Spindle a gente tem uma postura que temos tratados internamente de operação não se coloca para fora mas já que ele colocou a questão de férias de 2022 jamais foi a posição dele e comissão voltar em 19 de dezembro esse tema foi debatido com todas as partes ele participou a posição da comissão foi de 3 de janeiro jamais foi definido eu e o Marco no fim das contas falamos para voltar 26 de dezembro a decisão 26 de dezembro foi minha e do Marco porque a decisão não foi tomada e não concordava com o 3 de janeiro disse o Spindle aí é o seguinte o período de férias do Flamengo foi contestado pela torcida deu uma maior briga após a perda da final da Supercopa do Brasil para o Palmeiras o duelo que aconteceu em janeiro aí o Marcos Braz falou o seguinte também é mentira dele pelo que levou porque levou 12 meses para se posicionar o questionamento foi desde sempre vejo essa pergunta em todos os órgãos de imprensa sempre colocando isso depois que ganha do Flamengo em uma final vai se posicionar por que não falou antes o tadinho o coitadinho do futebol brasileiro navega um bem então foi é uma treta aí chamaram o Dorival de mentiroso né que o Flamengo teve aquela questão das férias a torcida contestou que foi férias demais tal para o jogador devia estar treinando e o Palmeiras foi lá e ganhou de 4 a 3 do Flamengo na Supercopa a torcida ficou muito puta e o Dorival se defendendo falou que não foi decisão dele e aí os diretores do Flamengo falando que é mentira do Dorival e aí quem está certo meu Deus do céu mas que o Dorival é magoadinho com o Flamengo é puta como é magoado não adianta ficar magoado tem que tocar a vida para frente olha aí foi lá foi para o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil e agora quem imaginava que o São Paulo ia ser campeão da Copa do Brasil o São Paulo ruim do jeito que estava ruim ganhou a Copa do Brasil não ganhou mais nada isso é prova que o São Paulo é muito fraco aí que está e agora conseguiu com isso ser técnico da seleção brasileira de repente se estivesse no Flamengo não seria não sei porque é diferente os caminhos às vezes são tortos tortuosos para chegar no objetivo Deus escreve de linhas tortas para chegar no direito sei lá como é tem uns ditados loucos mas é isso então é uma bobeira acho que o Dorival devia parar de falar do Flamengo de seguir a vida dele agora foca na seleção brasileira que é o cara que é escolhido para recuperar a seleção brasileira ele tem perfil que ele consegue recuperar essas coisas eu acho que a seleção agora num momento ruim que está vai se unir em torno dele e pode dar certo por que não eu acho que não é aquele grande técnico mas para esse tipo de situação ele é o cara certo eu achei um cara que é um cara que é conciliador de repente mas ele esquece do Flamengo do Dorival esquece para vai viver a vida beleza agora o último assunto do vídeo rapaz que coisa mais ridícula eu não acreditei na hora que eu vi eu vi a notícia e depois fui ver o vídeo da notícia não não pode uma coisa dessa o Zenit o Zenit que tem lá o Claudinho o Wendel que o Flamengo estava tentando contratar e agora o Zenit que contratou o Arthur do Palmeiras pagou quase 100 milhões de reais o Palmeiras vendeu rapidinho pega pega 100 milhões para ganhar dinheiro e aí agora apresentou o Nino também zagueiro do Fluminense esses caras também são loucos para a Rússia está aquele conflito lá sei lá só joga lá não joga na Europa não joga na Champions sei lá mas para ganhar dinheiro mesmo mas fazer o que tudo é válido esportivamente não sei se é bom o fato é que o Zenit provocou o Flamengo estava magoado com o Flamengo porque o Flamengo tentou contratar o Claudinho tentou contratar lá o Sean Wendel né e ficaram magoados soltaram um videozinho aí no Tik Tok no perfil oficial do Zenit coisa cara assim dizendo eu tenho você não tem eu tenho você não tem e passando o perfil do jogador dá uma olhada no vídeo aí vou colocar aí vamos lá eu tenho você não tem 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 eu tenho cara que coisa mais ridícula isso velho que coisa mais ridícula como é que pode um troço desse velho um clube cara europeu na Rússia lá clube grande velho cara brincadeira de criança né velho brincadeira de criança como é bom como é bom puta que pariu velho nossa eu não acreditei cara meu e é verdade cara você vai no site oficial dos caras no tiktok e tá lá e a galera tem uns comentários não é possível isso é verdade mesmo é verdade cara é do cara que coisa de louco cara Flamengo incomodando os caras mesmo olha isso pra mim eu vejo assim olha como o Flamengo tem moral no mundo olha como o Flamengo incomoda os times europeus imagina um clube gigante da maior torcida do mundo praticamente incomodando os caras velho os caras ficaram incomodado com o Flamengo tentar negociar jogador deles lá o que é normal porque quando eles vêm pra cá eles querem negociar jogador nosso também não pode cara normal é claro primeiro você de repente você conversa com o jogador você tem o aval do jogador aí você vai conversar com o clube e aí eles ficaram segurando as negociações eles não quiseram tanto tanto pro Palmeiras também o Palmeiras também tentou o Claudinho foi tentou ele não queria nem saber mas acho que o Flamengo incomodou mais ficaram mais mordidinho com o Flamengo cara olha eu nunca vi coisa mais ridícula na minha vida até hoje em futebol como isso aí jamais esperava um clube de futebol com uma postura dessa meu Deus do céu cara é inacreditável não tem mais nem tem que rir cara é muito ridículo velho que coisa doida mano o que você acha coloca no comentário aí não tem cara rapaz do céu tomara que esse vídeo chegue pra muitas pessoas aí porque meu vídeo no dia aí não tá indo muito bem não mas vamos ver né cara que louco cara eu tenho você não tem cara que coisa ridícula né meu em português quando falaram que os caras estavam zoando o Flamengo eu falei tem russo como é que não eles botaram em português tiveram trabalho de fazer em português escrever que coisa né mano você é louco deve ser alguém do Brasil que trabalha lá não é possível só pode não sei mas é isso coloca sua opinião em vídeo longo de novo fiz um vídeo curto aí não deu muito bem né não tem os caras reclamam de vídeo longo mas vídeo longo deu bastante dá bastante visualização e os mais curtos não deram então não sei o que eu faço mas estão meio perdidos mas vamos que vamos vamos fazer o que der vontade valeu no mais tudo tranquilo muito obrigado a todos que me acompanharam até agora e ó vamos que vamos eu tenho você não tem cara que coisa ridícula eu não acredito que eu estou vendo isso meu Deus do céu até mais tchau 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 tchau